E aí galera, beleza? Como cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Já vamos começar esse vídeo aqui meio que imitando o Mike pra já fazer aquela zoeira, tá ligado? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno e eu tenho aquela CB1000 ali, né? Sabia não? Algumas semanas atrás o Mike fez um vídeo me zoando, né? Meio que me trolando. A gente tava brincando aqui na piscina, né? Nadando e tal, e pá, beleza? E ele aproveitou quando eu fui no banheiro pra pegar a minha CB1000 e sair na rua acelerando, cortando de giro, E fazendo aquele Aue que cês acompanharam no vídeo. Quem assistiu, sabe. Então hoje eu já vou aproveitar que ele tá lá em cima dormindo, né? Eu acordei um pouco mais cedo e o Mike quando dorme, ele parece uma pedra. Ele capota, né? Bate a nave e não tem Cristo que acorda ele. Então vamos deixar ele dormindo lá, né? Bem fossegadinho ali, bem quietinho. E vamos pegar a xijota dele, galera. E vamos sair pra rua, vamos cortar giro, vamos aprontar tudo com ela pra mim me vingar, né? Inclusive, galera, depois que ele fez aquele vídeo, né? Que ele acelerou e ele acabou com a minha moto. A embreagem começou a dar uma patinadinha, galera. É, eu acho que o Mike contribuiu pra estragar a minha moto. Que ele empinou, ele cortou giro, queimou a embreagem. Meu, quem assistiu o vídeo, já viu. Já viu, não tem o que falar. Então, vamos pegar a xijota dele e vamos fazer armar essa com ele. Mas vamos lá ver se ele tá dormindo ainda, né? Eu vou até falar um pouco mais baixo, senão ele vai ficar vigilo e ele vai me ouvir. Então vamos subir lá pra ver se ele tá dormindo ainda. Pra gente pegar a xijota e sair vazado. Brun, Brun, você tá aí? Brun, você tá aí? Vamos lá. A galera quase que ele me viu, mas ele ficou blá, 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 blá. Tá sonando o bichão. Eu peguei aqui o capacete dele com a câmera, que ele sempre deixa no pente. E eu peguei o controle do portão, né, que sem esse controle aqui eu não consigo sair. Então vamos montar uma XJ e vamos sair vazado antes que ele acorde. Ah, ele deixou até a chave do contrato, ó. Ah, é nóis hoje. Segura, moleque. Antes da gente sair, então, já que eu já tô fazendo essa trollagem com ele, eu vou dar uma ajudinha. Galera, se você quiser comprar essa camiseta aqui do Mike021, tá no primeiro link da descrição. Aproveita aí, vai lá, compra, né, que a camisetinha é top. Mike, já que eu tô te zoando, eu vou fazer esse merchanzinho básico pra você, beleza? Então, aí, ó, confere aí o primeiro link, hein. Então, vamos vazar, vamos vazar, não já tá falando demais, já. Galera, eu vou... Eu vou sair empurrando, que daí o Mike não vai vir, né? Peguei até o capacete dele emprestado. Porque daí é melhor. Vamos lá. Se eu fizer barulho aqui, ele liga a moto aqui dentro e ele vai ouvir, então. Então, vamos ligar ela lá fora. Ai, deixa o pneu fazendo barulho. Peraí. Vem aqui. Nossa, que troço pesado. Hoje eu tô desacostumado, hein. Dois mil anos depois. Vamos lá. Vamos passar na porta aqui quietinho. Aí. Aí. Eu vou abrir o portão e vou fechar, só porque eu sou parceiro ainda. Tomara que ele não acorde, né? Vamos embora, vamos embora. Vou ligar, já vou sair vazado. Por causa do barulho. Vamos lá. Primeira parte da missão. Concluída com sucesso. Já roubamos o XJ. Já tomamos de assalto. Nossa. XJ. Já berra, hein. Só não berra mais que ACB. Fio, que eu não sei chamar isso aqui no grau. Será que vem? Ai, fio. Vai, levanta. Vai, levanta do chão, rapaz. Fogando a bola. Olha o pé aberto, segurando, ó. Não é assim que você faz, Mike? É assim que você gosta de fazer com a moto os outros? Então, toma a sua parte. Vamos passar aquele túnel ali, depois nós sobe. É nesses túnelzinhos que é massa chamar no corte, né, Mike? Não é assim que você faz? Vamos lá, filha. Verra agora, vai. É assim que faz, né, Mike? Vamos dar um rolê agora. Eu queria vir aqui pra dar um corte, né? Vai dar um corte. Vamos dar mais um, vai? Vamos dar mais um, então? Vai. Vambora. Olha o XJ tá forte, hein, Rupo? Chega a levanta do chão, hein? Vamos dar aquela fornecia pro gordinho da XJ e deixa o like também e já comenta aí, ó. Como é que tá sendo a vingança? Vai, louco. Olha o troço que tá, velho. Vai, filha, derra agora. Vou fazer você falar inglês na minha mão agora. Tem que ser rápido antes que chova, mano. Tempão tá mal fechado, louco. É assim que ele faz? É assim que você faz, Mike? Então não faz, ou então? Vamos pra casa agora que nós já andamos bastante, né? Mas já deu um rolêzão já. Entrei aqui pra dentro. Vamos fechar o portãozinho agora. Eu entrei com ela bem quietinha pra ele não ver. Vamos empurrar ela agora pra não fazer barulho. Ela tá fervendo ali igual até a ventoinha, bicho. Vamos voltar ela no lugar agora. Ele não vai nem ver, eixo. O jeito que o Mike dorme... Então agora ele dá aquelas resmungadas ali. Mas aí ele fala a noite sozinho mesmo. Quando eu durmo aqui eu fico até meio cabreiro. Porque ele fica falando sozinho. Então tá bom. Agora eu vou acordar o Mike. E vamos ver a cara dele. Quando ele ver o vídeo. Fechou? Vamos acordar o Mike lá agora. E falar pra ele, Mike, assiste esse videozinho que tá na sua câmera. Vamos ver se você vai gostar, né? Igual você fez comigo. Então agora é a sua vez, Mike. Vamos ver o capacete dele lá, né? Agora vai acordar ele. A chuva é silêncio aí pra não acordar ele. Vamos ver. Vamos ver se ele tá dormindo ainda. O Mike. Mike. Vamos lá, tio. O que foi? Acorda. O que foi? Acorda, filho. Tá tarde já. Quero que é. Ah, é dez e pouco. Acorda, filho. Tá cedo ainda. Aqui tá cedo, pai. Bora, 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 bora. O vídeo do meio-dia já tá programado. Aqui, mano. É vídeo do meio-dia? Tem um outro vídeo ali pra você assistir, Mike. O que? Assiste aí. Depois você fala pra mim. Beleza. Vamos, filho. Vamos. Acorda. Deixa eu dormir, Bruno. Que malé dormir? Bora. Deixa eu dormir. Quem que aguenta puxar você? Vamos. Nem que malé dormir. Vamos, vamos, vamos. Bora, bicho. Pode puxar. Vamos, filho. Olha, Bruno. Que vídeo que você quer me mostrar? Olha ali na GoPro. O que você tá filmando, Bruno? Você tá aprontando? Não sei. Você pegou minha camiseta? Eu não. O que você tá camiseta aqui? É minha agora. Sua. É minha. Deixa eu dormir, mano. Deixa eu dormir, tio. Deixa eu dormir. Bora. Quem que acorda os outros? Assiste o videozinho ali, pai. Dez e meia da madrugada, mano. Da madrugada, Mike. Mike, já amanheceu o dia, Mike. Então, eu vou até abrir a janela aqui pra você acordar. Nossa, mano. Bora. Vai. Vem cá. Você vai assistir esse vídeo aqui, ó. Vou até dar o capacete pra você já, vendo que você já esteja dormindo? Então, ó. Assiste o vídeo que tá aí. Vem. Vou até ajudar você, que você tá mencionando. Você não tá nem enxergando. Lava. Lava esses olhos surjos aí, vai. Olha a cara já de cabado. Tá dormindo, né? Bota lá. Bota. Bota lá. Agora virou galinha. Bota. Bota com o tesouro, bro. Bota, vai. Que vídeo que é, mano? Ó, abre aí. Os últimos aí. Tem uma porrada aí, não tem? Pra você ver a belezura. Vou dar um close na sua carinha que eu quero ver. Tá fazendo tampaíada? Ah, tinha com a minha moto escondida. Não é assim que faz? Quero ver, mano. Que missão, bro? Vou pôr a minha moto? Ah, grande ladrão que é você. Dá até mesmo. Ladrãozão. Ladrãozão de moto. Queita. Não sabe nem pinar, bro. Nossa, ruim, hein? Apaiou. Mas depois nós acertamos bonito, hein? Você pegou a minha moto e fica treinando grau? Lógico. Se você caísse, você ia ver. É igual você faz com a minha. Vamos pôr aquele túnel aí, depois o túnel é só. É nesses túnelzinhos que é mata o chãoão do corte, né, mãe? Não é assim que é pai? Nossa, Bruno. Acredito. Não apertou nem a embreagem, mano. Você tem que colocar em neutra. Você não coloca em neutra? Eu coloco. Nunca colocou. Coloco, sim. Assiste o vídeo lá então. Coloco. Não coloca? Coloco. Você não coloca. Ah, você é folgado, né? Beleza. Não é assim que você gosta? Não acedei não. Não acedei não. Não acedei não. Quebrou até a minha chaveira. Vai zoar, né? Vai zoar, né? Você. Você. Você vai ver. Você vai ver isso aí. Não, você me espera. Agora não. Eu estava de boa. Eu falei, não vou mais. Olha, o Bruno, porque eu estava trolando ele aqui em casa, galera. Você vê. O que o cara faz? Ele pega a chave. Por que você cortou a chave? É, se você não ficar cortando a gira, não caminhar a moto. Se você não cortar a gira. Ficou com medinho? É, agora você vai guardar a chave. Por quê? Esperto. Só te diga isso. Você fica esperto. Fica esperto. Chora não, Mike. A vingança. Foi o Mike Zé Ritmo. Galera, vocês viram que o Mike ficou pistola, mano. Até estragou meu chaveiro da CD, ó. Mas, meu. Tá ferrado. Então, se você gostou dessa trollagem, já deixa o like, explode o like, hein, galera. E agora comenta aí embaixo se eu tenho que trollar ele de novo ou se eu tenho que ficar ligeiro. Porque agora eu vou ficar veaco. Tô ligeiro, viu, Mike? Tô ligeiro. Então, galera, esse é o vídeo. E, mano, trollagem concluída com sucesso. Então, valeu. É nóis. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau, tchau.